E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do início de Star Trek Bright Crew, bom, ali tá marcando que ele é um jogo de realidade virtual, então não sei se vai dar pra gente mostrar alguma coisa desse jogo Você pode enfrentar um comportamento inesperado desse jogo pra PS4 ou jogá-lo, ok Vamos ver se dá pra gente mostrar alguma coisa desse jogo, peraí Pessoal que estiver assistindo, por favor, não esqueça de clicar no like, comentar, compartilhar Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, ok? É muito importante Selecione, peraí, peraí rapidão Deixa eu mudar aqui a tela Pronto Tá, o jogo já não tem nem tradução Conectando Ah, o jogo é da Ubisoft? Olha, não sabia Red Storm Star Trek Bright Crew é um jogo de ação, aventura em realidade virtual desenvolvida pela Red Storm Entertainment Publicado pela Ubisoft para Microsoft Windows, Playstation 4 e Oculus Quest Caramba, 2017 o jogo Aí, ó, dá pra mexer no controle normal Deixa eu ver Welcome Ok Ah, peraí Amigos Ah, que interessante Aparece até os nomes ali, mano Help Overlay Ah, tá Peraí, cara Qual que é o botão que interage aqui? Esse jogo Ah, não Aqui é o Avatar Peraí Ah, tá Perdidaço Não sei nem se dá pra gente jogar assim, né O jogo foi lançado dia 30 de maio de 2017 Hum Hum Welcome e se confortável com o navio aqui, no simulador, antes de continuar a coisa real o tamanho Eu preciso saber qual que é o botão de interagir Aqui Pera aí Pera aí O start serve pra gente ver as opções Ah, tá, entendi Entendi Pera aí É o L2 Pra poder interagir nas opções Ah, tá A mão esquerda é o L2 A mão direita é o R2 Tá Ok Agora entendi Cara, como é que a gente põe aqui Puta, coloquei treinamento de novo, né Eu não selecionei a parte ali de Pera aí, pera aí Nossa, o carregamento do jogo demora um pouco, né Não, não, não Pode sair Não, não, pode sair Vamos começar aqui E aprender sobre os roles e responsabilidades de cada ofício com a briga E como operar todos os controles e as estacionas de comandos Seja livre de experimentar e fique confortável com o navio aqui no simulador Antes de continuarmos para a coisa real Interessante, mano Queria pôr um pouco da gameplay, tá ligado Aqui, ó Solo Aventura solo Jogue como Tá Ok, continua E aí Capitão Bora Aventura 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 Caramba, tá faltando uma legenda aí, pelo menos, né? Pera aí, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui Opções, áudio Tá Em inglês, não tem legenda, cara Caramba, tá? Caramba, tá? Caramba, tá? Caramba, tá? Caramba, tá? Caramba, tá? tá aqui, a gente consegue ver os objetivos, escaneia raguza tá, aqui que tá o bizu, peraí ok, 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 ok ai ai, dropping shields, disarming torpedoes hm Caraca que bagulho complicado velho Ganhei um troféu nem sei do que aqui Ah tá Não está acabado Não está acabado O que é que tá errado? Cara, eu nunca joguei um bagulho tão complicado Tá ali, ó, de 6km Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que é isso? 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 O que é isso?